A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nos casse a carne do trigo em Brasileiro Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nos casse a carne do trigo em Brasileiro Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, nunca perca a esperança, um novo dia virá Não desista, nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não do achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai sonhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá